Belmond Park, tudo pronto? Foi dada a partida para o nono par do programa Joy Hush Turf Classic 2019 Prova de quebrou 1,2400 metros na grama de Belmond Park Vai tomar a ponta, cross-border Número 4, atacado pelo número 7 Aqui por fora, o Channel Maker Channel Maker toma a pena a colocação Channel 4, portanto, passou para o segundo Cross-border em terceiro Zulualfa nos paus em quarto e a prima em quinto Sandler, joia em sexto, Arclou, quarta em sétimo Cruzando o espelho da primeira passagem, sete na manta Mantendo, Channel Maker Com avançando, aqui por fora, o Sandler Sandler, dois, passou para o segundo Cross-border em terceiro Na quarta colocação, Channel Maker Channel Maker passou para o terceiro Cross-border, sete, passou para o quarto Arclou passou para o quarto Manuel Franco ficou mal no torcerito do Cross-border Cross-border Ficou mal, já se ajeitou Manuel Franco, Channel Maker tem a primeira colocação Correndo em segundo Sandler, joia em lá por fora Clou, correndo em terceiro Channel Maker, por dentro em quarto Cross-border, correndo em quinto Zulualfa em sexta e a prima Dois-quartos do ardilho chileno Correndo na última colocação Na ponta, Channel Maker Mantendo um correnteiro Vamos pegar na reta oposta Do Joy Hurst, turf, classique em 2019 Prova de clube 1 Na ponta, Channel Maker Meio curva, o Sandler, joia em corno Segundo, arclou Lá por fora em terceiro Meio curva aqui por dentro Número dois também Channel 4, corre em quarto Meio curva, número quatro Agora um correnteiro Cross-border em quinto Zulualfa por dentro A cabeça corre em sexta e três Quatro, cinco Vai se afastando Chileno, torcido e a prima Na última colocação Primeira para a segunda metade Na reta oposta Do Joy Hurst, surf, classique em 2019 Belmont Park Novoário Na ponta, Channel Maker Correnteiro para o Sadler Do Joy Hurst, segundo Arclou em terceiro Channel 4, por dentro A cabeça corre em quarto Correnteiro, cross-border Correnteiro, correnteiro Se o Dualfa em sexta Dois mais próximo Agora um correnteiro Cada vez mais próximo O tordido e a prima Na corrente correnteiro Na última colocação Vamos aproximando Da grande curva da ponta Channel Maker Salda, dois, segundo Arclou em terceiro Channel 4, corre em quarto Cross-border em quinto E a prima passou pela sexta Do Alfa por dentro Se a sobra na sede Vamos pegar a grande curva da ponta Channel Maker Que nem cabeça e pescoço Para levantar Arclou em segundo Agarrado, linha 12 O Sadler Do Joy Correnteiro em terceiro Em quarto Correnteiro, cerca interna Channel Maker Em quinto Correnteiro, cross-border Em sexto, agarrado E a prima em sétima Dois corpos Correnteiro, sul O Alfa Vamos da primeira Para a segunda metade Da extensa grande curva De Belmont Park Os competidores Vão bem compactados Bem agarrados Nem seis corpos Nem quatro corpos Nem cinco corpos Nem quatro corpos Três corpos Defina o primeiro Do último colocado Contorna a curva chegada E entram pela primeira Os competidores Bem agarrados Os três competidores Vem campeão Pela primeira Colocação por dentro Channel Maker Linha dois corpos O Sadler Do Joy E linha três Avançando Arclou Arclou avança Por fora Se defende Channel Maker Apanhando Tinha alta Por junho Atenção interna Avança Linha dois Sadler Do Joy Avança por fora O competidor Arclou Vão brigando Os três competidores Channel Maker Tem cabeça Arclou avança Avança Atraldo Do Joy Sensacional Final Emparanhar Os três competidores Arclou Tem vantagem Por fora Cabeça cruza O setor Fica lá Sique